Oi gente, esse vídeo é um vídeo infantil, na verdade é só um resuminho sobre a alimentação da Elisa. A Elisa tá com um ano e três meses, um ano e três meses, não, fevereiro, março, abril, um ano e dois meses, vai fazer três agora em março. E eu resolvi, na verdade, falar sobre isso porque é sempre um tema que às vezes perguntam, às vezes, enfim, eu acho que vai ter muita curiosidade, assim, das mães sobre a alimentação. Eu tinha feito um sobre a alimentação de seis meses, se eu não me engano, e depois não fiz mais, não falei mais sobre o assunto. Então, eu acho importante falar, pelo menos, como eu tô fazendo com a Elisa agora, nessa fase. Né, cada mãe, enfim, tem o seu... a sua cartilha, tem o pediatra também, que dá uma luz aí, mas eu vou explicar mais ou menos como tá sendo comigo. É, a Elisa, ela tá... ela não tá comendo muito lácteos. Primeiro, eu quero explicar sobre os lácteos, que é um tema bem, bem complicadinho. É, os lácteos eu não dei até ela ter um ano, nenhum lácteo, tipo, iogurte, queijo, eu procurava não dar, eu dei muito pouco antes dela completar um ano. Depois de um ano, eu ainda não dou iogurte, assim, é bem difícil. Quando dou, eu procuro dar o mais natural possível, isso é bacana, procurar dar o mais natural possível do iogurte. Mas, assim, não com frequência, não é bacana, pelo menos na minha opinião. Então, assim, a Elisa come, sei lá, uma vez por mês, e de preferência caseiro também. Então, não curto dar iogurte pra ela. Queijo, ela já come, uma vez por semana, nos cafés de família do fim de semana, ela come alguma coisa de queijo. Leite puro de vaca, assim, de caixinha, saquinho, ela não come, não toma. É, eu não dou, preferível não dar, não sei. E eu optei por não dar leite de vaca, né, pra nenhum dos meus filhos até, sei lá, 3 anos, eles não tomaram leite de vaca. É, eu dou fórmula, então sempre que eu vou fazer um mingau, ou vou fazer uma vitamina, ou vou, sei lá, alguma coisa com leite, ou mesmo uma madeira, eu só dou com fórmula mesmo. É, então, lácte é isso. Lácte, ela come queijo de vez em quando, iogurte muito raramente, e leite em si, de vaca, eu simplesmente não dou. É, outro ponto, agora, é, mais ou menos eu vou explicar como é o dia a dia dela. Ela acorda de manhã, acorda umas 7, meia, 8 horas, eu dou uma mamadeira pra ela, dou cerca de 200ml de fórmula pra ela. Às 9 horas, 9 e meia, eu dou um café da manhã, que geralmente é fruta, uma saladinha de fruta, ou uma fruta só. É, geralmente eu ponho com aveia, sem açúcar, não adoço. Depois tem meio-dia, o almoço. O almoço eu procuro dar com bastante coisa, legumes, proteína, carboidrato, bem completinho, procuro sempre dar uma sobremesa, que também geralmente é fruta. Às 3 da tarde, ela come um lanchinho, que também às vezes é fruta, às vezes é mingau, de aveia, ou... Eu dou, às vezes, eu tenho um... não é mucilom, mas é da jasmini orgânico. É uma misturinha que eu misturo com fórmula, da jasmini orgânico. Parece um mingau, é tipo um mingau instantâneo, só que a da jasmini é orgânico, e não tem açúcar, não é adicionado açúcar igual o mucilom é. Então, às vezes, eu dou pra ela também no lanchinho da tarde. Aí, depois, às 6, aí ela come uma frutinha, o lanchinho da tarde é bem longo, assim, é isso, mais uma frutinha, que ela vai beliscando até umas 4, 4 e pouco. Começa às 3, vai até umas 4. E daí eu paro de dar muita água durante o dia, eu sempre ofereço. E daí, às 6 e meia, ela vai jantar. A janta é a mesma coisa do almoço, cheio, procuro dar um prato completo de coisas pra ela na hora da janta. E é isso, aí de noite, aí ela toma banho e de noite ela toma mais uma mamadeira 300ml, daí é uma mamadeira completa. Então, no total, ela toma duas mamadeiras, uma de 200ml e uma de 300ml, duas refeições com sobremesa e mais o lanche da tarde, também com sobremesa e mais o café da manhã, que é uma fruta. Então, esse é o dia a dia dela. Tô evitando o máximo açúcar, açúcar na verdade refinado aqui em casa a gente não usa, a gente geralmente usa açúcar orgânico ou mascavo orgânico também. Então, procuro não dar nada com açúcar, lácteo foi o que eu falei. Então, fora isso, a outra coisa que eu não dou é presunto, mortadela, essas coisas ela também não come. Eu acho desnecessário agora. Linguiça, essas coisas embutidas, eu também acho desnecessário agora pra fase dela. Então, eu procuro nunca dar. Quando a gente tem, eu procuro fazer alguma outra coisinha pra ela e nunca dou esse tipo de coisa pra ela ainda. E é isso, gente. Por enquanto tá sendo assim a alimentação dela. E se eu tiver alguma diquinha de alguma coisa, quando eu saio pra passear, eu levo uma fruta. Procuro levar uma fruta de fácil acesso ali, uma banana. Ou boto num potinho, uma frutinha. Então, fruta, eu sempre procuro dar pelo menos dois tipos de fruta por dia. Dois tipos diferentes, pelo menos. E água, muita água, assim. Eu procuro não dar suco. Então, gente, a bateria da minha câmera acabou. E eu vou terminar esse vídeo de um outro jeito. Porque eu não tô afim de esperar a bateria completar pra terminar o vídeo. E, enfim, eu tava falando dos sucos. Que eu não costumo dar suco justamente porque criança tem a tendência de substituir a água pelo suco. Então, eu não acostumei a Elisa com suco. Acho que suco dá pra dar mais pra frente. Porque a criança tá bem acostumada com a água. Bem habituada a beber água. E dá pra você começar a colocar suco. Assim, como uma opção. Sabe como? Mas se você quer que a criança realmente aprenda a beber água, tem que dar um tempo. Tem que esperar. Pelo menos é a minha opinião. Então, eu fiz com que a Elisa não tomasse suco por enquanto. Então, eu prefiro que dá bastante água pra ela ter o hábito de tomar água. E quando ela for beber suco, ela já tá com o hábito de beber água. Então, não precisa daí se preocupar com nenhum tipo de substituição. Então, isso eu recomendo também. E é isso, gente. A água, geralmente, ela tem um copinho. E eu mantenho aquele copinho o tempo todo cheio. E o tempo todo perto dela. Se ela tá brincando na sala, eu procuro botar ali no rack, que é ali do ladinho. Tipo, pra ela tá sempre vendo e sempre bebendo a hora que quer. E é isso. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. É isso. Eu quis fechar o vídeo assim, porque era realmente só um recadinho final. Só pra continuar, tipo, uns dois minutos só. E não fazia sentido. Ó, a bateria ali tá carregando da minha máquina ali, ó. Minha máquina é essa aqui, ó, gente. É a Lumix. E não é culpa dela, não, gente. Eu adoro a minha máquina. Não é culpa, na verdade, dela que eu me esqueço de carregar a bateria, entendeu? Na verdade, a bateria dela até dura bastante. Por isso que eu acabo me esquecendo da existência de bateria, entendeu? Porque dura tanto que eu acabo esquecendo que tem a função, que eu tenho que carregar. E quando eu vou gravar, acaba acontecendo isso. Gente, é isso. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela rebarbinha aí diferente que teve agora. Né? Que foi uma rebarba de celular agora. Mas, enfim, o recado é esse. Eu queria realmente só falar sobre a alimentação dela. Qualquer dúvida, pode me escrever aqui. E é isso, gente. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.